Rolândia, 13 de janeiro de 2024. Estamos filmando mais uma vez a rotina da cidade. O dia está nublado para chuva, apontando chuva no decorrer do dia. Está um dia agradável e bastante pessoas na cidade. E ali o edifício mais famoso de Rolândia, graças ao Farina, canal Farina, que divulga assim. Ninguém mais falou que é famoso, só o Farina. Mas eu vou continuar falando, que eu acho que é o mais famoso, o mais bonito. E para mim aqui ninguém precisa dar grado nenhum, eu falo sempre a verdade. Falando em verdade, estou no meio de uma polêmica. Hoje eu postei dois vídeos lançando uma bomba atômica em Rolândia. Gostaria que tivesse alguém corajoso que comentasse lá, nesses vídeos, a tua opinião. Qual a data correta do aniversário de Rolândia? Eu sempre defendi o 29 de junho, que foi o dia da fundação. 29 de junho foi o marco zero da nossa história. Quando começamos a construção do Hotel Rolândia. Que está sendo construído, reconstruído, graças a uma ação popular que eu ajuizei em 2011. Bom, mas voltando ao assunto. Eu tenho dois vídeos hoje no canal, lançando uma bomba atômica aí. Estou bravo aí com a prefeitura. Eu acho que é um dinheiro jogado fora, gastar agora, com shows, numa data que o povo não considera. Eu já fiz várias pesquisas e o povo considera apenas a data de 29 de junho de 34. E aí É bom, não, mas o que quiser, já é bom. A CIDADE NO BRASIL Hoje tem festa Freshback No Carco Eventos E aqui a Cacau Show Onde você encontra os melhores chocolates do mundo É verdade ou não? Com certeza Pena que não tem aquele 70% amargo, né? Tem Ah, tem também? Ah, então tá completo, né? Ovo de Páscoa não chegou ainda, né? É em março Fica aqui do lado do Bradesco, né? Não tem como errar, né? Passou o Bradesco, já tá dentro Dá um tchau aí Assiste lá no canal Farina Obrigado E aqui o pastelão A pastelaria mais famosa de Holanda, é verdade? Não? É verdade É bom o pastel ou não? Muito bom Muito bom, né? Muito bom E aqui o pessoal degustando o melhor pastel da cidade É verdade mesmo ou não? É o melhor pastel? É ótimo Ótimo, bom E o precinho não é tão caro não, né? Pena que não tem coca gelada, né? Tem também? Tem também coca gelada? Ó, então parabéns aí, ó O corintiano Que mantém aí pra cidade Pra nossa alegria Um pastel maravilhoso Aqui De fronte o Bradesco Não tem como errar Interventor Manel Ribas É... Você Chegou em frente O Bradesco Você já tá dentro E aqui nós temos Uma loja que eu gosto muito Que vende... Oi, tudo bem, Pamela? Aqui uma loja que eu gosto muito Miniaturas de super-heróis Eu tenho 67 anos Mas tenho espírito de jovem Tudo bem, Carlos? O Carlos disse que ia embora pro Ceará Que não era mais candidato a vereador Eu não tô acreditando, não Eu acho que ele não vai embora E vai ser candidato a vereador O que vocês acham? Comenta aí Carlos vendedor Pra vereador Pré-candidato, né? Pré-candidato Ali uma loja Cuja fachada Está No estilo Alemão O alemão disse que é por aqui Lojas Quero, quero E ali o edifício Mais famoso de Holândia Mas foi o Canal Farina Que disse isso Ninguém mais disse Nem o dono mesmo Fala Nem o cara que construiu A família dos Os herdeiros Do consultor Fala Só eu que falo O Canal Farina Fala que esse é o edifício Mais bonito E mais famoso De Holândia O que vocês acham? O Canal Farina Dá certo Ou não? O tempo está nubrado Não deixe de comentar nos outros vídeos Sob a polêmica Qual a data correta do aniversário Que se deva comemorar o aniversário de Holândia A data da fundação 28 de janeiro Ou a data Do surgimento A data da fundação Quando o Holândia começou Lá Com a derrubada da primeira árvore E a construção da primeira edificação O Hotel Holândia Que foi reconstruído Graças a minha ação popular de 2011 E hoje O Hotel Holândia está ali O Marco Zero está ali Reconstruído Graças ao meu trabalho E da Sabine Gizen Que na época Era Prefeita Em exercício Você não acha que esse edifício É o mais famoso de Holândia? Mais famoso sim Depois vem o do Arlinda Macolo Lá na Castro Alves Que ele também é bonito E o edifício do Pedro Bernardi É São símbolos Então Estávamos ali Conversando com o Negrão Nelci Mungo E o Gibim Unimodas Confecções Do meu amigo Saeed E aqui o meu amigo Quimico Quimione E daí? Onde que você andava? Estava com saudade Onde que você andava? Eu quase não saio de casa Quando é que nós vamos tomar um café ali no teu parente? Vamos lá agora No teu cunhado? Vamos lá agora Então vamos lá agora Então vamos Vamos lá Chegamos aqui no Bar Mickey Esse negócio está ligado? Ele veio matar a saudade Saudades É Nós até passamos Parceiro do Bar Mickey Você vai quando? Amanhã Estava com saudade dele É bom amanhã também? Hã? É bom amanhã? É amanhã também? Aí ó Agora o cafezinho Por conta do Por conta do Quimico Ó Você ainda tem moral aí De tomar café de graça, né? Ainda tem moral É só café também Café e água Saúde Saúde A nós todos Muito bom, né? Eu vou ligar pra você lá pra saber Quando chegar segunda-feira eu ligo pra saber o lugar que vocês estão Bom dia Agora chegou o Roberto Rivelino Ó, vai lá cumprimentar o Quimico Vai lá Eu vou filmar Vai lá Dá um abraço Que mexido? Ô, Cido Você também é corintiano ou não? Só nós dois aqui Não, não Esse defeito eu não tenho Você torce para o qual time? Sou o Santista Ah, mais ou menos, né? Melhor que São Paulo e Palmeiras, né? Não, não Chega só um polímpico Pessoal E aqui no tal do parque temático Mais um lance da novela Aquela parte lá demorou Barbaridade pra terminar Agora começaram a começar essa calçada aqui Vamos ver quanto tempo eles vão demorar Eu vou passar aqui pra pentelhar bastante Se demorar muito a gente fala que demorou Se sair rápido a gente fala Opa, dessa vez foi bem E aqui não terminou ainda não Vocês pensaram que terminaram? Ainda falta muito Começaram a colocar paver Mas eu acho que vão plantar grama Sei lá O que mais aqui E ali o O barco do Vasco da Gama Olha lá o símbolo do Vasco da Gama Aqui na esquina tinha uma lanchoneta histórica O canal Farina filmou aí Há poucos dias O desmanche A demolição Assistam Que é um vídeo histórico também Ó, o paver aqui já está com mais de uma semana E Não sei quantos paver eles colocam por dia Mas nós vamos contar Daqui uns dias a gente volta pra ver Quantos paver eles colocaram aqui Ou será que aqui não vai ter paver? Vai ser Asfalto, concreto Não sei Ninguém fala nada E ali o barco do Vasco da Gama Aqui O módulo policial Que foi Utilizado apenas uma única vez Nos anos 80 Esperamos que dessa vez A prefeitura Converse lá com o comando E retome esse Edifício aqui Que está sem serventia Há exatamente 30 anos Sem utilização E aqui o lanche Mais famoso de Holândia O lanche O cachorro quente Prensado Da Laussemi Esse lanche aqui Eu garanto Se você Vir aqui em Holândia Consumir esse lanche E não gostar Leva lá em casa Que eu consumo Olha aqui O lanche mais famoso Né Laussemi Ah, você vai começar agora Né E aqui um amigo meu De 35 anos atrás Né Você vendia o que mesmo Na cidade aí? Você vendia Mas Mas Não, mas depois você vendeu Outras coisas também É, palmilha magnética Também Você tem palmilha magnética? Eu preciso comprar uma Hoje comigo não tem Eu tenho que pegar segunda-feira Você leva lá em casa Para mim? Eu compro Eu moro Você sabe No que eu moro Né E ali uma caminhonete F4000 novinha Bem conservada Ó, ele assiste os meus vídeos Qual que você gostou? Carro antigo Qual? É, tem os carros antigos Tem... Relíquias As coisas que acontecem na cidade Notícias Notícias É Denúncias É Eu sei tudo Ó, eu fico muito feliz Você é um amigo antigo Fico muito feliz de saber Que alguns amigos Me acompanham Deus abençoe, viu? Qual o vídeo? Mauro? Qual o Mauro? Mauro Lá do Hospital Londres, né? Sei Lá eu conheci Quando funcionava Ah, aquele hospital Abandonado Enorme, hein? Não tem fim Aquele hospital Não Eu fui lá três vezes E uma vez eu fui com o Mauro, né? Aquele advogado que morreu agora O Mauro Rodrigues Exatamente Você viu, né? Ficou legal, não ficou? Brincamos bastante lá, né? Eu falava assim Mauro Você tá sentindo algum arrepio? Olha lá o ônibus Espera aí, já eu volto Espera aí, já eu volto Não vai embora E aqui O barco do Vasco da Gama Aí eu brinquei com o Mauro Você viu? Eu falava assim Mauro Esse lugar aqui Era o necrotério Aqui morreu muitas pessoas Você tá sentindo alguma coisa, Mauro? Algum arrepio? Ele falou assim Ele falou Eu não tô sentindo nada, não A rei também A rei também Não tô sentindo nada, não Infelizmente Faleceu, né? Amigo Amigo teu também Então tá bom, ó Muito obrigado aí Por esse depoimento Ajuda muito o canal aí E aqui o lanche Mais famoso de Rolândia Esse é famoso Olha lá, olha lá Olha como é que fabrica O segredo é tudo, né? O pão é delicioso O bacon Tudo é perfeito, né? É o amor É o amor, né? Muita higiene Muito amor Naquilo que faz Esse lanche Eu sempre falo Que esse é o melhor lanche Cachorro quente E Rolândia Você concorda? Concordo É delicioso, né? O único problema Você sabe qual que é, né? É difícil comer um só, né? Dá vontade de comer dois De tão bom que é, não é verdade? E voltar no dia seguinte Aí, Jureba Dá um tchau aí pro canal Farina Esse é o Jureba Esse é famoso Esse era lateral do Londrina Jogou no Londrina No tempo que o Londrina ganhava Até a série prata E aqui Uma família Que veio consumir O melhor lanche Do mundo, né? Eu falo que é do mundo Mas o que você acha? Não, é bom É top O único problema Desse lanche da Lovacemia É que é difícil comer um só, né? É, é verdade Dá vontade de comer uns dois, três É Muito bom, né? Concorda? Muito bom E ali o prédio mais famoso De Rolândia Essa é a minha imagem